Olá, futuro poliglota, tudo bem com você? Hoje o vídeo é para mostrar como é que eu estou organizando a minha rotina de estudos todos os dias para estudar e trabalhar fora, porque eu não estou mais com a minha rotina de home office, então eu estou com a realidade muito parecida com vocês que me acompanham que é de estudar o idioma, mas ao mesmo tempo ter que sair para trabalhar fora, ter um tempo, gastar um tempo com transporte e tal e não ter aquele tempo para você se dedicar e se debruçar, porque eu não só saio para trabalhar e não só estudo idiomas quando eu chego em casa eu tenho que cuidar de comida para poder levar para o trabalho para o outro dia, de ajustar as coisas em casa de ter um momento de descanso também, então eu quero mostrar para vocês isso, como é que eu estou organizando a minha rotina para poder estudar tudo direitinho. Eu já compartilhei aqui no canal, numa live e num outro vídeo, as minhas metas de longo prazo para esse ano de 2021, para os idiomas que eu estou estudando, minhas metas de médio prazo e de curto prazo também e agora eu quero mostrar como é que eu estou fazendo para cumprir a de curto prazo, que é aquela meta que eu tenho coisas para fazer todos os dias. Então inicialmente eu tenho um compromisso diário com o drops, eu todos os dias faço o drops 15 minutos e aí eu intercalo, eu faço 7 minutos e meio mais ou menos de mandarim e 7 minutos e meio de alemão ou como eu assinei o drops, às vezes quando me sobra um pouquinho mais de tempo eu acabo aumentando o tempo lá do temporizador e faço um pouquinho mais de drops e eu sempre acabo fazendo no metrô porque é o tempo que eu consigo fazer mesmo, porque eu tenho mais ou menos uns 15 minutos de trajeto entre a minha casa para o trabalho e eu aproveito esse minuto, esse tempo para poder encaixar o drops para poder fazer. E isso é uma coisa interessante porque assim, eu vou falar agora um pouco juntando isso com psicologia, que é a minha formação, porque a gente precisa criar comportamentos que sejam recorrentes. Então a gente precisa criar essa associação entre estímulos e o que a gente vai fazer. Então eu acabei criando o hábito de todos os dias, quando eu pego o metrô, eu já sei, eu vou pegar o metrô e eu vou fazer o meu drops. Então já é automático, eu já sinto aquela coisa, né? Eu já criei um condicionamento operante, que eu chego na estação de metrô e eu vejo o barulho do metrô e eu já abro logo o meu drops para começar a fazer. E nos finais de semana, eu acabo tentando me adaptar também a esse horário quando acordo porque já que eu não vou para o trabalho nem no sábado nem no domingo para não perder essa rotina, eu acabo fazendo também pela manhã, que seria o horário que eu pegaria o metrô para ir para o trabalho, eu acabo fazendo o drops. E durante o almoço, geralmente é o momento onde eu tiro para poder ler um texto em alemão que esse texto eu já falei no outro vídeo sobre os materiais que eu estou utilizando eu leio um texto Deutschwelle e eu posso tanto imprimir, fazer as marcações, ver como são as palavras ou ler online. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sempre falo com as minhas mentoradas e meus mentorados também, quando você está aprendendo o idioma e que você está lendo o material que ele tem um conteúdo que é um pouco mais avançado do que você tem de conhecimento o interessante não é você buscar logo o significado da palavra que você não entende de cara lendo os textos que eu leio, eu faço um exercício que é ler se eu não entendo o que aquela palavra significa, eu marco e continuo lendo o texto se a falta do entendimento daquela palavra não me deixa compreender a ideia principal do texto eu volto, faço uma leitura, vou tentando entender o que é, escrevo o que eu imagino que seja e só depois disso eu procuro o significado e isso é importante porque quando a gente aprende o idioma, a gente não aprende traduzindo a gente já sabe o que aquela palavra significa e ponto final eu estou falando com vocês agora em português e eu não preciso pensar nos significados é uma coisa muito natural porque eu associei a ideia com a palavra então para que eu não fique com aquele hábito de pensar em português, traduzir para o alemão e depois falar, eu procuro aprender já pela ideia então quando eu leio o texto, eu já sei o que aquela palavra significa pelo contexto atualmente no Deutsche Welle está tendo muito texto sobre Covid, sobre a pandemia então eu já aprendi algumas palavras sobre esse universo só de ler os textos mesmo e ver o contexto por exemplo, em Pistof, que é vacina eu não procurei que em Pistof era vacina eu sei porque toda hora tinha lá aparecendo e tinha figura e quando eles falavam sobre alguma coisa para as pessoas então eu entendi que isso seria vacina então eu já não penso mais na minha cabeça vacina como é em Pistof, não, eu já sei que é então esse exercício é legal de você ler o texto e não tentar não tentar ver logo o significado de cara e mesmo quando você for procurar o significado, procura primeiro uma imagem e depois você procura por texto porque se você não consegue associar pelo contexto e não consegue associar pela imagem aí você usa como última via mesmo o significado traduzido esse é um exercício que eu gosto de fazer e que me ajuda muito a aprender palavras novas e geralmente no final da tarde, quando eu já estou para sair eu faço o exercício de mandarim que é pesquisar as cinco palavras de cada um dos níveis de proficiência que é do HSK, agora eu estou em palavras de HSK 2 só que como já tem um tempo que eu estudo mandarim eu já sei palavras de vários níveis só que agora eu estou focada no HSK 2 eu faço as pesquisas das palavras no Purple Culture para eu poder ver aquela associação quais são os radicais que tem na palavra qual é a ordem de escrita eu vejo também como é a utilização em frases e aí depois eu faço aquele detalhamento eu coloco lá no Trello como um comentário para eu poder ver que eu cumpri aquela atividade é uma documentação do que eu estou fazendo e aí essas são as atividades que eu tenho como foco mesmo da meta de curto prazo é aquilo que se o dia não der para fazer nada pelo menos isso eu tenho que fazer e aí quando eu chego em casa se sobrar algum tempinho eu faço alguma outra atividade ou eu faço uma atividade de música no Lyrics Training ou eu faço uma leitura de um outro texto ou eu assisto também uma série em mandarim ou eu faço nos dias que sobra mais tempo eu gosto de fazer uma atividade de ditado de alemão que é muito boa que é ouvir um texto o áudio de um texto e ir anotando tudo que eu entendo para comparar depois com o texto original mas como essa atividade que ela exige um pouco mais de tempo geralmente eu faço nos finais de semana à primeira vista parece uma coisa muito pequena eu estou estudando pouco tempo isso não surte efeito mas você tem que pensar a longo prazo se eu estudo 15 minutos todos os dias e se em um ano dá quanto, entendeu? e como eu estou fazendo tudo focado nas minhas metas eu tenho um plano estratégico eu não estou estudando as coisas à toa então eu sei aonde eu quero chegar e eu tenho um prazo para entregar isso então mesmo que eu faça um pouquinho só por dia vai me trazer o resultado no final do ano que é a minha meta de longo prazo para os dois idiomas então se você está aí, você tem uma rotina de estudar fora ou de trabalhar fora de casa e quer estudar um idioma adapta isso à sua rotina estuda 5 minutos, 10 minutos mas faça suas metas que você vai ver que isso que você estuda parece pouco mas vai te dar muito resultado então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí falando sobre como é que está a minha rotina agora lembrem que no final do mês eu vou fazer um apanhado de como é que foi o meu desenvolvimento o que é que eu tive de progresso e lá no Instagram eu sempre mostro as atividades que eu estou fazendo no tempo real então eu espero vocês no próximo vídeo tchau